E voltei, perdão aí, ó, nossa, deu certinho, banheiro às vezes é duro, estamos aí, e segundo mapa na tela já, astralis versus nove pandas astralis no bico do corvo, 3x3, 3x2, Blowing vai descendo com a C4, já está plantado, Blowing, device, e jab, jab e device, consegue aqui ozinho jab? Tudo na mão dele, DD, uma kill, um sonho, nossa, nossa, um a zero, nove pandas, está azedando, está azedando, velho, como é que estamos aí, 17, segundo round, 15, 14, 13, 12, É, vou segurar, segurar no 45, nossa, aqui não bimbou, peraí, tô chegando, tô chegando, 50, 49, peraí, tá bimbando, tá bimbando, vai bimbando aí, vai bimbando aí, 44, 43, 42, 41, 40, 40, beleza, jab consegue a primeira killzinha, um a zero, nove pandas, azedou, velho, device, é, diz azedou, azedou de novo, 2x3, como HS, se ganhar esse, esse forçado vai dar bom, se ganhar esse forçado, é, tem que ganhar, velho, tem que trazer, já são dois ali na porta dupla, o Stav vai trazer, olha lá, aí, aí, ficou de boa, está, é, tudo na mão dele, agora, né, seis, ed, o Stav está com 17 de HP, vai saber, né, se o seis, ed consegue, ó, killzinha grátis, uia, uia, já sabe dos dois, levou tiro de um e o outro, caramba, ele vai se enfiar nessa janela, ele tem bastante tempo, ele tem a C4, tá paciente, é, o Blaymeth, ele tem que evitar só essa subida, né, hum, aí, ó, Blaymeth também subiu pelo cano, Blaymeth jogou aqui, viu, ó lá, hum, calma, é, o Stah é, tá bem, os dois com posição aí de super vantagem, só que o plantezinho veio, já ouviu um, tá aí, é, o plantezinho veio, um a um, a Astralis forçou, ganhou, um a um, tudo igual, o que salvou a nove pandas foi esse plant, ainda que vai ter um dinheirinho ali, né, acho que o Klax, ó, o Glow, hein, mas a Astralis também, voltou, 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 Nove pandas, um Astralis também, um nove pandas Que ganhou o primeiro mapinha De treze a onze E agora a Astralis Vive esse drama, né? Se não trouxer aqui Perdeu um dos mapas Está fora A trocação é feita 4x3 Ele vai com a 30 bala ali, né? Ele está 30 ali Eu gosto das 30 balas na Nuke Vai subindo Foi um fake, né? Foi um fake lá embaixo Para ir para, ó Uma espécie de roda aí, né? Uma espécie de roda Mas o Staven Nossa, o Staven estava ali Cheiro aqui, viu? Porque se o Staven Toma essa aqui E fica 3x3 Buma plantada Vai x Vai aí reposicionando Tem a dupla Glowing Glowing Consegue só uma kill O Klax está ali quietinho Klax E aí Tem jogado Dois Astralis Um nove pandas Eu não vou mentir não, velho Eu estou pelo terceiro mapa aqui, velho Eu estou pelo terceiro mapa Uma ancientezinha, né? Uma ancientezinha Vamos ver, velho Eu estou por essa ancientezinha Hoje, sexta-feira Sexta-feira de muitos CS Sexta-feira de muita coisa para rolar, velho Sexta-feira é dia de gravações, Limas É, todas Todas as gravaçõezinhas aí Anúncios Olha Eu estou por essa ancientezinha Eita, Glowing E deu um led 4x3 Vem HE C4 Vai ser plantada Nove pandas Não arreda a pé Não para de forçar Tentar alguma coisa Já consegue O quarto round É nove pandas, velho Não é o troca-troca Do apocão Mas é um É um troca-troquinha, né? Do Liminha É verdade É Foi um Foi um troca-troca Do apocão mesmo Em ordem diferente Mas está 2x2, né? Isso é bom Isso é bom Para nove pandas Esse TRzinho aí É ruim Muito ruim Para as tralhas Não conseguir Já deixar em choque De CT, né? Oh Isso é bom Deixou a smokezinha Nossa, só o cano Passando da smoke O Glowin matou ele mesmo 3x2 2x1 É só ele, Blame F com pouca vida Vindo de USP Na fumaça Ele joga, ele joga, ele joga a bola 3x2 6x2 Finaliza 9 fãs de TR Eco das trales Pode estar um pouquinho nervoso Pode estar um pouquinho Mas é o que é, velho Essas trales aí, está magra, velho Olha Está magra, velho Ah, as trales fora do Major da Dinamarca, velho 150 10 40 50 40 31 40 40 40 40 e começa a bater agora né aquele nervosismo porra agora que é nervosismo né e a lo em 6 a gente consegue aqui o sim x3 e a 9 pandas não tem nada perder nada perder o que eles já perderam que foi aquela partida que eles tinham a chance de classificar pram cá agora eles devem tá soltinho soltinho as tralhas no drama o cara mandou aqui que sonhou com a fundação versus nave eu acabava com o beat na rampa da vertigo que isso velho olha aí sonhou mesmo né aí sonhou terroristas 4 9 pandas 2 astralis primeiro mapinha aí foi 13 a 11 turs no saupol com 31 meses estamos junto viu palombeira também 27 meses olha o fideleira perder esse primeiro armado de ct é em choque né é agora velho porque teve né o troca troquinha e aí velho parou se reposicionou agora vem né um armado sem a w sem ali né nenhum kit tem famas não tem a w um pouco utilitaria né o device pode comprar uma utilitaria ele comprou molotov né gastou 600 na molotov playmath fala dele seguiu pela smoke hs na primeira bala ali já rasgou sétimo round e aí 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 vai segurar já segurou está é segurou e segurou bem não vai ter choque não vai ter choque para as tralhas está é velho ele joga velho é o carregador de piano desse time aí velho e aí e aí e o Cisid vai guardar 49 segundos aqui não tem mais também aquele papo de a pô será que eu espero será que não que que o pessoal vai achar velho vai ficar velho se precisar esperar um minuto espera se sair e aí então o e aí e aí e aí e aí e aí 4x3 guardou ali, né? Um jogador da 9 Pandas, dia 1 de Last Chance. Estamos juntos aí, viu? Que faria, é nóis, velho. Estamos juntos, obrigado pelo carinho. Quita, o Alcum, o Lhosa, 42 meses aí. Astralis 3, vem correria da 9 Pandas. E a correria destinada, que bombear, já é da 9 Pandas. Dá um acelero, chegou, mais 2, 1x2 é só o Jab. Se for ligeiro, se reposiciona. E aí a trade vem 5x3. Cara, não tem todo o dinheiro do mundo esse time da Astralis, não. A Astralis não está conseguindo fazer round seguido. Não está conseguindo fazer economia de CT. É pause aqui, velho. Esse é o momento, velho. Se não pausar agora, acho que não vai pausar mesmo. Não pausou, já puxou a fazendeira ali, o device. Ninguém vai pagar pelo erro de ninguém. Está aí a Astralis, é. Não está conseguindo se sustentar aí de pé. 9 Pandas, 5 de TR. Melhor, né? Primeiro jogo foi equilibrado, 13x11. Mas era o pique da Astralis. Ela perdeu a overpass. E agora 9 Pandas no pique dela. Jogando um TRzinho fino, velho. Clowning, ele foi, ele vai. Ele vai também, device. Não levou, só deu HS. É. Flax consegue aqui, já desce. Bomb B, está na mão do Jab, já conseguiu. Conseguiu, o trade vem, aí desbalance planta, é só está, é. Está, é, cara. Deve ser. Vai guardar, velho. É. Vai guardar. Está 1x0 para 9 Pandas mesmo, velho. Quem está chegando agora aí. Meu Deus, está 1x0, 9 Pandas, 9 Pandas, Astralis fora do meio. Cara, por enquanto é isso aí, velho. É. Por enquanto é o que é, velho. O que é o que é, velho. Aí. 6x3. 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 É, Astralis fora do meio já está virando até rotina, né? É, então. Ah, velho, eu não sei. É, a gente não fala, né? Não é engenheiro de obra pronta, velho. Mas... Toma, 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 toma. Nossa, o Devan jogou. É, tentou. 2x4. Pode voltar. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Não me encanta, velho. Infelizmente aí, eu não tenho... Pode até parecer birra. Eu não tenho nada pessoal com o Blame F, velho. Mas é sempre a mesma história, tá ligado? Acaba virando... Olha lá, o 4x2. Mais um round. Ah, virou 2x1. Virou 2x1. É. Virou 2x1, velho. A Z2, tá? Vim, deixou ali a Molotov. Precisa chegar, clicar. Ele clica. Consegue a kill. Não tem kit. Já, já não dá. 2x4 sem kit. Era eco aí, né? Dele. E vai ficar sete. Sete a três. Não vou nem falar de muito tempo, né? Mas assim, as últimas aparições, Limeia. 2019, o Blame F tava naquela Heroic. E pra mim, a Heroic de 2019 botava medo em ninguém, tá ligado? Aí rolou aquele projeto da Complexity até 2021. Aí, velho, mesma situação, velho. Aí, de 2021 pra cá, veio pra Astralis e aí, velho, uma das eras mais magra aí da Astralis, velho. Então, me desculpa, velho. É um jogador que eu prefiro. Bota mais medo ele tá no meu time do que no time do adversário, velho. E um jogador assim é duro, velho. Pra mim, eu teria mais medo se ele tivesse no meu time do que no time do adversário. Será que a Astralis vai meter uma de Nip se não ficar de fora do Major? Ah, pô, se não meter, velho. Mas eu acho que não é nem Nip, velho. Pô, é uma sacanagem. Sério mesmo, Limeia. É uma leiteragem. Para pra pensar, tá ligado? Ó, você traz dois caras milionários. Você traz um Jab e um Staven. Você tem uma lenda chamada Device. Você quer ter o Blame F? Tenha, o Stahe também. Você tá no complicado. Você tá no last chance. Você tá se dando mal. Você tá ficando de fora. E eu tenho certeza absoluta, Limeia. Nós não tá com as imagens. Eu não consigo ver, mas eu consigo sentir, farejar, velho. E aquele garoto, aquele jovem garoto do time da base deve tá atrás dos caras da Astralis totalmente em choque, velho. O time não tem coach, Limeia. Não tem coach, velho. Os caras, tipo, é o básico, velho. Você não tem um coach, tá? Tipo assim, pô, você tá numa era... Calma aí, 2x3. 8x3, hein? Choque! Você tá numa era, Limeia, que você vai ver uma Katowice. Aí, pô, quem tá numa final, né? Você tem lá uma Spirit que tem os jovens talentos, tem o gênio, o Donkey. Mas tem um cara lá atrás, velho, que tá lá há um tempo, né? Não sei o nome dele. O Rale. O Rale, né? Uma beleza. Não é um grande gênio, mas o time tem um diferencial. Mas aí... Ele passou pela Academy um tempão, esse coach. Passou pela Academy. Depois teve a chance do time principal de faz uns dois anos já, no Spirit. Exatamente, né? Ele veio... É tipo como se fosse um treinador da base que veio pro time principal e conhece ali o terrão, velho. Mas esse é o ponto fora da curva. Você vai ver uma phase... Pô, os caras tão com o Neo lá atrás, né? Você vai ver uma Vitality agora, os caras tão com o serial number de volta lá, o XTQZ. Aí você vai ver a Mousesports, pô, os caras vendem esse crone lá. Você vai ver a G2, os caras traz agora um TAS, tá ligado? Heroic. Não é? Você vai ver o Merhoic, os caras tá lá, com o cara que era da Ence. Trouxeram o coach da Ence. É da Ence, né? Uma nave, Taco Blade, uma Cloud9. Então o time tava todo cagado da Cloud9. Mas o Groove sabe, mesmo sem a W, eles... E aí, velho, você vê essas tralhas toda cagada e os caras não se dá o trabalho de botar um técnico, tá ligado? Play Math. É. E não é que eles botaram o coach que era da Academy, eles botaram o jogador, né? O jogador, velho. Eles botaram o jogador da Academy como coach. Me desculpa, velho. Você é leiteiro, velho. Você é leiteiro, velho. Counter-terrorists win. E tinha gente aí, né? Eu não sei. O coach que era da Heroic, né? O... Que era da... Que era jogador da NIP. Ele tava... Agora ele tá sem time, né? E virou o Ita 4. As tralhas em choque. Todo drama. Perdão, Liminha. Tava auxiliando aqui a presidenta. Todo o drama. As tralhas em choque. 8 a 4. 8 a 4. achou ainda um plant em hoje vai achar o round se bobear é o roteiro é o drama olha 9 a 4 aqui acabou Limi que drama não estava por esse 2x0 seco não 84% do chat da comunidade acreditavam nessas tralhas 84% acharam que não era possível as tralhas perder esse time das tralhas é bom mas os caras não conseguem fazer jogar o Blame FDGL aí mas aí é o que eu te falo aí é técnico Limi porque se você tem a peça mas a peça não rende não é? e aí é duro uma das maiores derrotas da história recente da organização da organização astralis velho né porque você tem o Major na Dinamarca você deu né investe é você deu a chave do time pra alguém né não sei se é o Device não sei se é o Blame F né você deu a chave do time pra alguém você contratou porque pô não é brincadeira o que esse time contratou só de trazer o Jabin o Staven não é não é barato você tem um Jabin Staven Device Blame F está é e velho você vai ficar de fora da festa na sua casa Limi uma grande festa na sua casa Dinamarca e você não está convidado com um herói que passando é extático vai fazer meet and greet Limi é duro você fazer um meet and greet que você nem disputou o campeonato é 6 é de 10 a 4 o Glaive pelo menos nem que pô né é às vezes ele não chega na arena às vezes pô não chega no top 0-3 0-3 você vai participou vai lá ainda dependendo do olha clô em duas kills três kills aqui já está a tralha já está em choque total acabou meu nove panos vai precisar fazer dois pontos de CT para 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 passar não cara é está na cara do gol não é nenhum negócio assim que você fala pô o jogo está pegado aqui é o pique da nove pandas nove pandas já está 10 a 4 nove pandas já vai meter o 11 a 4 o time da Astralis começou jogando de CT e está com quatro pontos até agora nove pandas já está do melhor lado é despochado que a gente estava acreditando também que chega a Astralis eu não estava não a galera em 94% chegou em catovice time vagabundo saiu no play-in pior foi pior que a fúria se passa seu 0-2 perdendo para o herói aí vai para o RMR fica 2-3 perdendo para todo mundo ainda tem essa boquinha do last chance já estava sendo avisado tá ligado já estava sendo avisado não jogou bem contra ninguém não jogou bem contra ninguém e segundo você esse time ia ser finalista de Major é verdade velho eu tinha feito essa previsão mesmo eu tinha feito pô eles estavam jogando final um tempo atrás você vê cara é uma maluquice velho é uma maluquice mas aqui tem a parada a Blast é boa para você jogar lá contra os times e tal mas a Blast engana tem muito time badarento nessa Blast com todo respeito é God você tem chance de jogar contra Nenave Vitality mas você joga contra uma OG contra uma Big e contra né contra times que ficaram fora do Major é loucura esse time da Astralis quase ganhou da Spirit lá no primeiro dia velho lembra naquela Vertigo quase ganhou velho time da Astralis ganhou da Vitality na Blast perdeu da Vitality também mas ganhou MD3 da Vitality cara é um time instável essa derrota para Herói que em MD3 as vezes deixou mais em choque é muito mental também por ironia do destino a Ence do Glaive é Herói que estavam no Grupo B também né e pegaram Astralis e Astralis perdeu para o Glaive que foi tirado e perdeu para Herói é duro velho 11 a 4 mas calma lá caramba o cara está subindo o duto de Taser calma lá que tem jogo calma lá que tem jogo 9 pandas ganhando aqui eu estou pelo sticker dos pandas agora de novo voltou é é é aquilo lá eu não tenho você tem a tabelinha lá o simulador tem isso daí velho eu não sei quem que vai precisar jogar só dois tá ligado porque vai ter gente vai ter time que vai precisar jogar 3 MD3 e vai ter time que vai precisar um time só vai precisar jogar duas eu acho que precisa sair todas as vitórias aí de hoje 9 pandas e astralis é o primeiro jogo na sequência a gente tem aí Guild Eagles Borcozovo versus Batboom vai passando Staven ai desbalance nossa matou no peito HE ali devais no peito do devais nossa aí travou travou no batente da porta no travessão do gol ai desbalance errou o tiro ele ficou ele ficou ele ficou nossa o STAE tá puto matou o jab matou o desbalance 2x2 bombe B é da astralis tem o Klax na porta dupla tem o D1 vindo pela rampa 1x1 e sabe da posição do device mas tem smoke eles toma marreco 12x5 são 7 elimination chip points pro time da astralis ripar velho porque assim 9 pandas ainda não vai classificar vai sobreviver e o time da astralis vai tentar aqui né ser eliminado nossa hora drama olha quanto se classificam dessa série B não é série B é last chance e é apenas 1 é apenas 1 dos 6 times apenas 1 se classifica velho EGG ou EOT 5x5 18º round 9 pandas 12 astralis 5 mano e se a Falcons já também mandar embora o Sampaio Sliminha já tá com o Simple já chama o device de AW já fica uma loucura velho será que não fica legal F liminha ouvindo os barulhos aqui as obras tá aturando eu falei liminha quer vir liminha quer vir venha mas né tá aturando aí as obras tá mas tá de boa playmeth tem round ainda nossa 6 consegue uma kill 4x4 vai plantando a bomba ou está é é GG ou EOT todo mundo armado e bem armado jab vai sobrevivendo a astralis é a astralis fazer aqui né são 7 pontos seguidos contando que esse aqui já foi são mais 6 pontos seguidos de TR eu não vou falar que é impossível mas é muito improvável aqui é uma questão apenas de tempo quanto tempo mais essa astralis vai conseguir segurar lembrando né nove pandas ganhando aqui não está no meijo ainda pode ter que jogar uma ou duas md3 para pegar essa vaga aí né são seis times tá rolando né hoje três md3 uma atrás da outra os três que perderem já estão eliminados os três que ganharem passam para uma segunda rodada onde dois deles se enfrentam e a melhor seed desses três joga a final né então são duas md3 aí amanhã está é refaz consegue aí duas kills tem aí o sonho dinamarquês será que esperou no match point aqui para começar a brincadeira seguidos de tr vai ter que querer muito aí esse pandinha vai ter que entrar em choque demais a nove Pandas pode passar direto pro jogo final. Se passar GamerLegend e Guild Eagles. Então aí, a 9 Pandas tem que esperar pra ver se vai jogar duas ou uma partida amanhã, mas... Ganhar das tralhas. Querem tirar aqui a W do homem. Já tiraram? É, velho. São 12x7. São 5 ainda, né? Match points pro time da 9 Pandas. Agora vem Ekonom. São 5 rounds armados, são 5 match points, sério. É, Kinho. todo mundo de USP, tem esse clima de tensão, né, uma coisa é chegar, a outra é finalizar, nove bandas chegou, mas ainda não finalizou já pensou também o coração, eita, tá em choque estava, hein já pensou o coraçãozinho desse dinamarquês também, como é que não tá batendo mais forte agora velho olha aonde é armado GG, OOT 12x8 tem AW, Aids Balance não tem ali, né, tudo que gostaria o time da nove pandas mas tem a vantagem dos quatro pontos pra fechar, velho, né, não tem kit não tem ali, né um milhão de utilitárias o Aids Balance está AW sem colete cara é, é draminha aqui também, viu GG, OOT não acerta o time toma, Marreco Aids Balance First Kill está na mão e não é na mão do homem, velho é, ele já foi tá de Spectator no Match Point velho virou um passageiro que ainda vai ter que do trem da agonia device neste momento é apenas um passageiro do trem da agonia escolhendo uma entre as quatro telas pra ele dar uma olhadinha velho agora é orar vai lá em SRMR aí o Jab tá jogando estava em choque ok acabou 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 senhoras e senhores a Astralis está fora do primeiro Major de CS2 o primeiro Major na Dinamarca velho está fora F no chat calma eles são bravos calma 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 nada é é é tudo na mão um de HP um de HP só pra aumentar a agonia nossa senhora velho senhoras e senhores é o que é velho a Astralis tomou um 2x0 seco da nove pandas velho caramba que destino hein olha velho e Amém.